Uma noite de muitas emoções. A história do Menino Jesus foi contada através de encenação na noite deste domingo na Igreja Metodista Wesleyana Central. Foram dias de ensaio e o grande dia chegou. O musical de Natal, Vinde e Adoremos, mais uma vez alcançou seu objetivo. É um dia muito importante também de muitas pessoas, porque o Natal traz algo especial para a nossa vida, que traz paz, união, unidade, amor. E nós estamos aqui comemorando, contando o nascimento de Jesus através da cantada, onde temos o coral, apresentações, dança, orquestra, tudo simbolizando desde o momento que Jesus nasceu até a sua morte. Essa equipe é grande, né? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que têm trabalhado incansavelmente, ficando até duas, três horas da manhã, preparando essa festa linda. Foi feito com muito carinho, com muito amor, contando para vocês a importância de Jesus nas nossas vidas. Nós comemoramos esse dia para mostrar aos fiéis a importância que Jesus tem nas nossas vidas, o que Ele é para nós, porque Jesus não é apenas uma pessoa. Ele é o Senhor, Ele é o dom da vida. Então nós estamos aqui comemorando o dom da vida. Além da encenação do nascimento até a morte do menino Jesus, outras apresentações vieram a brilhantar à noite, como o coral da igreja e a participação das crianças. O coral, o orquestra, o coral de crianças, o teatro, as nossas encenações. Então nós estamos muito felizes, porque nós esperávamos a população, o público, e graças a Deus nós estamos sendo recompensados por tanto tempo de trabalho. Mas graças a Deus que o Senhor está nos honrando essa noite. Eu vim de Viviana para fazer essa participação especial. E uma das partes mais importantes, que seria a crucificação de Cristo, então queria ser bem marcante. Então a gente saiu bastante e saiu como a gente queria. Foi incrível, foi uma noite incrível. Como foi a sua participação? O que você apresentou? Eu toquei a música Via Dolorosa, que é uma música bem marcante para esse tipo de momento, um momento de sofrimento. Tudo a ver com o evento? Sim, totalmente. O evento também teve cunho social, com a arrecadação de alimentos não perecíveis para auxiliar famílias carentes da cidade. Nós pedimos para que as pessoas que viessem trouxessem um quilo de alimento não perecível. Não era a entrada do evento, era só mesmo para ajudar, porque há três anos nós fazemos isso, né? E tem dado certo. Nós conseguimos um resultado muito bom e nós estamos muito felizes com as pessoas que trouxeram os alimentos. Já não é a primeira vez que o musical de Natal Vim de Adoremos acontece, mas toda vez emociona os membros da igreja. Muito especial, muito bom. Gostei mesmo, muito bom mesmo. Pretendo participar das próximas vezes. Você já participou fazendo parte do coral? Não, ainda não. De forma nenhuma, mas eu tenho esse desejo ainda. E o que mais chamou sua atenção aqui na noite? As apresentações são muito impactantes mesmo. Demais, demais. Gostei mesmo. Emociona? Bastante. É uma coisa diferenciada, né? Acontece para a nossa cidade, assim, é muito bom. Eu me emocionei bastante. Principalmente na parte do rapaz tocando violino, a Via Dolorosa, muito emocionante. Tocou o coração? Bastante. O que mais chamou a atenção? Foi o nascimento de Jesus, chorando lá. A senhora chorou de cá e ele de lá. Claro, Jesus nasceu, né? Deu aquele choro. Achei muito interessante. Te emocionou? Emocionado na hora que nasceu o menino Jesus, né? Para mim, tu és tão lindo, ó meu Cristo, me culparei a ti.